A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kevin Martins e hoje a gente está aqui na oficina Nunes e Conter para sortear essa linda jaqueta da Militech para quem participou dessa promoção também anunciada pela Lagoa TV. E está aqui comigo o Emerson Nunes que vai fazer o sorteio e eu queria primeiro saber, Emerson, como é que é o Militech e para que ele serve? O Militech é um condicionador de metais, utilizado tanto em motores quanto em caixa de câmbio, diferenciais. Ele tem a função de dar uma proteção extra ao motor. O Militech então é um grande segredo para não ter um problema grande no motor? Com certeza, ele veio para o mercado para dar uma proteção a mais. Claro que isso não impede de usar o lubrificante, deve-se usar o lubrificante e ele se utiliza junto ao lubrificante. Emerson, e mais ou menos quantas pessoas participaram da promoção? Aproximadamente umas duzentas pessoas. Então tá, a gente tem aqui, o pessoal foi comprando aqui e colocando o cupom na caixa, é isso? Isso aí, é só comprar e participar. Lembrando que no dia 8 de agosto vai ter um novo sorteio de uma nova jaqueta, Militech. Legal, então você que ainda não participou, tá em tempo, corre aqui no Nunes & Counter. Além de ficar com o carro bem protegido, com o motor do seu carro bem protegido, você ainda pode ganhar uma linda jaqueta Militech. Bom, todos os cupons estão aqui na caixa. Todos os cupons estão aí? O Emerson vai dar uma mexida aqui nos cupons. Quem é? Carlos Xavier. Carlos Xavier ganhou então essa jaqueta da Militech aqui na Nunes & Counter. Olha, em 65 anos, o primeiro prêmio que eu ganhei, nunca tinha ganhado nada. Aos poucos, né, tá? Não, podemos ser olho grande. Vamos devagar, tá bom, hein? Não perca as outras promoções da Nunes & Counter e também da Lagoa TV e principalmente, garanta a proteção do seu motor com o Militech.